Eita canção, alô Giovanni Guedes, o homem do ouvido de ouro, tem que espetar viu Oi quer que eu mude o corte de cabelo eu mudo Quer que eu largue a bebida eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário eu largo por você Quer que eu bote mais açúcar no meu bem Se eu se quiser eu mudo só do sem barriga Mesmo sem achar que é necessário eu largo por você Não sei se você percebeu que eu já deixei de ser eu Faz tempo, mas você não tá nem vendo Não tá nem vendo Oi que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Se o meu amor não é suficiente Ficar com amor que cê inventou da mente Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Eu tô cansado de ver você O meu pra sempre é de quem merecer Eu tô cansado de ver você Oi quer que eu mude o corte de cabelo eu mudo Quer que eu largue a bebida eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário eu largo por você Quer que eu bote mais açúcar no meu bem Se você quiser amor só do seu jeito Mesmo sem achar que é necessário eu largo por você Não sei se você percebeu que eu já deixei de ser eu Faz tempo, mas você não tá nem vendo Não tá nem vendo Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Se o meu amor não é suficiente Ficar com amor que cê inventou da mente Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Eu tô cansado de ver você O meu pra sempre é de quem merecer Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Se o meu amor não é suficiente Ficar com amor que cê inventou da mente Que amor é esse que cê tá querendo Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Eu tô cansado de ver você O meu pra sempre é de quem merecer Se o meu amor não é suficiente Ficar com amor que cê inventou da mente Eu tô cansado de ver você O meu pra sempre é de quem merecer Que é o meu sucesso É da Cida Guardião falando de amor Vai tocar no fundo do seu coração Em nome da minha topa é ver você Que é onde vulga as homens O moral de Camaçaria e Bahia Anunciei minha espora O veneno meu cavalo Já doei a minha bota Nunca mais Não curro o garoto Porque ela me beijou O eu O raqueiro jogou E eu Não sei quem mais sofreu A boiado eu Sem ela Não morto mais na minha cela Não mando mais abrir cancela O boi não vai cair na faixa Sem ela na plateia Não morto mais na minha cela Não mando mais abrir cancela O boi não vai cair na faixa Sem ela Se é lá na plateia Anunciei minha espora Tô vendendo meu cavalo Já doei as minhas bota Nunca mais Não curra a dor Porque ela me beijou Então eu, o vaqueiro chorou Bebeu, não sei quem mais sofreu A boia doeu Se ela não monto mais na minha cela Não mando mais a briga-cela O boi não vai cair na faixa Se ela na plateia Não monto mais na minha cela Não mando mais a briga-cela O boi não vai cair na faixa Se ela na plateia Se ela na plateia Entra o município de coração que você está assistindo a cobrir Alô, João Maniquem aqui Que é o Divulgações O Moral de Camaçaria em Bahia Cuida que hoje é pressão, é viado e bagaceira Pada, pomada, revoada e bebedeira O paredão tocada, rodeado de mulher Hoje eu apanheço tirando leito de dano Viado e de bandeira, me pegue a fazer amor Por que não tem limite de farra no interior? Cuida que hoje é pressão, é viado e bagaceira É parada, pomada, revoada e bebedeira O paredão tocada, rodeado de mulher Hoje eu apanheço tirando leito de dano Viado e de bandeira, me pegue a fazer amor Por que não tem limite de farra no interior? Hoje eu apanheço tirando leito de dano Viado e de bandeira, me pegue a fazer amor Por que não tem limite de farra no interior? É parada, pomada, me pegue a fazer amor Ela é de arraba, ela é de parada das brumas É na pegada do goricho Esquerda Olá, Japone Guedes Será não, viu? Um litro de cachaça na mesa A lágrima cai no meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Quem me errei com razão Peguei o caio e fui atrás Dizendo não, coração dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Já olhei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Em nome de Aline Benski Sexta-feira, o dia nacional da minha tristeza Deimei com razão, peguei o carro e fui atrás Dizendo não e o cara sabe, dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagens, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? E eu já rodei os quatro Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagens, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Passa a mão estilizada Na pegada do rote E eu já rodei os quatro cantos do planeta Tchô! 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 Me desculpa, sei que é tarde, eu te acordei O momento que essa vai ser a última vez Eu te juro que essa ave não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu sei que vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar a cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu veje o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar a cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu veje o mundo inteiro pra te superar Me desculpa, sei que é tarde, eu te acordei O momento que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa ave não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Que eu vou te esquecer Que eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar a cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu veje o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar a cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu vejo o mundo inteiro pra te superar Se eu tivesse digitado o que eu queria ter digitado Se eu tivesse enviado algo que eu tinha gravado E não tivesse deletado Talvez a gente estaria nesse exato momento Deitado na cama fazendo amor Mas eu joguei nossos sentimentos ao vento Facilei valendo Eu perdi meu amor Eu perdi quem me ama Ai que saudade que eu tô da minha nega E daquele cheiro de gabbana Eu perdi meu amor Eu perdi quem me ama Agora eu tô de ressaca em ressaca E a minha nega tá de cama em cama Se eu tivesse digitado o que eu queria ter digitado Se eu tivesse enviado o áudio que eu tinha gravado E não tivesse deletado o áudio que eu tinha gravado Talvez a gente estaria nesse exato momento Deitado na cama fazendo amor Mas eu perdi meu amor Mas eu joguei nossos sentimentos ao vento E a minha nega tá de cama em cama E a minha nega tá de cama em cama Eu te avisei que era mais fácil neva no nosso sertão O que você me tira do seu coração Que era mais fácil se eu tivesse congelar O que você me tivesse com a minha nega E o que você me tivesse congelar Achou que ia ser fácil me tirar da sua mente Foi só beber pra saber que o seu passado ainda é presente Fala por aí que superou, que esqueceu meu beijo Para logo que tá feio Que onde tu tirou, que mulher esquece vaqueiro Fala por aí que não me querem pra ser seu brinquedo Para logo que tá feio Que onde tu tirou, que mulher esquece vaqueiro Pra te levantar é só eu escalar meus dedos Eu te avisei que era mais fácil levar no nosso sertão Do que você me tirar do seu coração Que era mais fácil o São Francisco congelar Do que você conseguiu superar Achou que ia ser fácil me tirar da sua mente E só beber pra saber que esse seu passado ainda é presente Fala por aí que superou, que esqueceu meu beijo Para logo que tá feio Que onde tu tirou, que mulher esquece vaqueiro Fala por aí que não me querem pra ser seu brinquedo Fala por aí que não me querem pra ser seu brinquedo Para logo que tá feio Que onde tu tirou Deixa baixinho que eu vou cantar olhando agora com o sentimento na cara dela Fala por aí que superou, que esqueceu meu beijo Fala por aí que superou, que esqueceu meu beijo Fala por aí que superou, que esqueceu meu beijo Fala por aí que não me querem pra ser seu brinquedo Fala por aí que não me querem pra ser seu brinquedo Para logo que tá feio Fala por aí que superou, que terceira Olha que falam mal de você E o beija nem quis saber Que a bicha passa pra casa, mas eu sério não quis viver A bicha caiu, você me traiu, que raiva de você Eu não vou chorar dessa porra, eu vou viver Eu vou pro cabaré, ó cachaça e mulher Não quero mais saber de você, eu vou te esquecer Pode pagar pra ver, eu vou pro cabaré E assim eu vou viver Que eu vou pro cabaré Olha que falaram mal de você O beija não quis saber, tava estampado na cara, mas eu sério não quis viver A bicha caiu, você me traiu, que raiva de você Eu não vou chorar dessa porra, eu vou viver Eu vou pro cabaré, ó cachaça e mulher Não quero mais saber de você, eu vou te esquecer Pode pagar pra ver, eu vou pro cabaré Porra, ó cachaça e mulher Porra, ó cachaça e mulher E assim eu vou viver Você pode pagar pra ver, eu vou pro cabaré Alô, ó cachaça e mulher Alô, vincei do Floresta Palácio do Raiva da Boi Alô, do Cão Delas Homem diferente dos iguais Alô, meu Piauí, alô, meu Piauí Seu amor do Caciso da Panhó Alô, gigante de Borba Eu vou pro cabaré Que é o título das obras O moral de caça e baia Brincar com o sentimento é foda Acha que eu tirei o que tu quer da minha memória Agora deve estar sorrindo Mas tu brincou com o homem Tá achando que brincou com o menino Correndo a treinada no potente da boiada Pois essa é minha vida e eu não troco nada Vou focar no esporte e vou ter mais dedicação Não vou participar desse Jesus no coração Mas é melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão 100x1 do coração Mas é melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Vou dar tempo ao coração Olha, brincar com o sentimento é foda Acha que eu tirei o que tu fez na minha memória Agora deve estar sorrindo Mas tu brincou com o homem Tá achando que brincou com o menino Correndo a treinada no potente da boiada Pois essa é minha vida e eu não troco nada Vou focar no esporte e vou ter mais dedicação Não vou participar desse Jesus no coração Mas é melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão 100x1 do coração É melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Vou botar baixinho pra bateria morrida, entendeu? É melhor tu me evitar Com o moral de cama Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Vou botar tempo ao coração Vai ser melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Vou botar tempo ao coração Vou botar tempo ao coração Não aguento mais pressão Vou botar tempo ao coração Vou botar tempo ao coração Aplicativo Péde ali O aplicativo mais pedido do estado em Pernambuco Péde ali, vai Oh, oh, oh O tabarámaro Tchau, minha reclamava Eles przedstawiam clubes iguais Isso é Itacista do Pernambuco Para de holder Péde ali, passa di Tilão O Girlzinho Em nome de rua Eu não aguento mais pressão E não me aguento mais pressão Eu não trecho Eu não aguento mais pressão E não me aguento mais pressão Tudo aí, querido Oeu, oeu Oeu Sai do peixão O... ... O... Você vai ver que a saudade do rap é bem mais forte Cada lembrança que cê tem de uma dose E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente Tudo que eu sentia, curte e acabou Tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pés em radejada, correr, vou gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Você vai ver que a saudade do vaqueiro é bem mais forte Cada lembrança que cê tem de uma dose E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente Tudo que eu sentia, por ti acabou Olha, tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pés em radejada, correr, vou gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Foi mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Alô meu compadre, hoje é Mário Prêmios do Vale, tamo junto, meu irmão Quando a lozão do meu parceiro Pedro Feitosa O prato das apostas Show! É diferente dos rivais Alô Júlio Maranhão Alô Júlio Maranhão Tamo junto Pode junto, para a luta das frutas O homem é diferente dos rivais Não tem mais eu Não tem mais eu Meu coração é vida louca Ele só quer saber de eu Não para que eu tenho uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo aqui virou em mim Diz ela sem Queria eu que tu fosse Essa menina de hoje Faz amor uma noite e depois passa Queria eu que você Você só mais um rolê Mas tô amando você Mulher da porra Queria eu que tu fosse Essa menina de hoje Faz amor uma noite e depois passa Queria eu que você Você só mais um rolê Tô amando você Mulher da porra Meu coração é vida louca Ele só quer saber de eu Não para que eu tenha uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo aqui virou bebê De zero a cem Queria eu que você Essa menina de hoje Que faz amor uma noite e depois passa Queria eu que você Você só mais um rolê Mas tô amando você Mulher da porra Queria eu que tu fosse Essa menina de hoje Faz amor uma noite e depois passa Queria eu que você Você só mais um rolê Tô amando você Mulher da porra Mulher da porra Mulher da porra Que é um divulgações Um morão de cama Mulher da terra e Bahia Passa um filme na cabeça Correndo longe do gado Dando volta Errado E o boi não deita Se tu supeste o valor que tem Essa mulher na vida de um vaqueiro Ia se convencer E entender por que Que esses anos não foi o primeiro Tá sonhando com o nosso filho raqueiro Casado em campo juntando o nosso dinheiro Casar comigo que divide os meus segredos É a princesa dos meus sonhos e meus desejos Tá sonhando com o nosso filho raqueiro Casado em campo juntando o nosso dinheiro Caso é comigo que eu divido os meus segredos É a princesa dos meus sonhos e meus desejos Sai do meio Oi? Oi? Você já vai ganhar disso Vamos dar minha tá pra Vex Esse amor de dança e da cor de ó Mulher da porra Até a faixa Passa um filme na cabeça Correndo longe do gado Dando volta Errado E o boi não deita Se tu supeste o valor que tem Essa mulher na vida de um vaqueiro Tu ia se convencer E entender por que Que esses anos não foi o primeiro Tava sonhando com o nosso filho raqueiro Casado em campo juntando o nosso dinheiro Casar comigo que eu divido os meus segredos É a princesa dos meus sonhos e meus desejos Tava sonhando com o nosso filho raqueiro Casado em campo juntando o nosso dinheiro Casar comigo que eu divido os meus segredos És a princesa dos meus sonhos e meus desejos Alô, meu Pato, Júnior, Maranhão Amigo Pedro, Teitosa O brabo, César Costa, tudo junto Alô, José Mário, o Prêmio do Vale Tamo junto, meu irmão O nome de Pede Aí O aplicativo de comida Mais de Pernambuco nos iguais Do estado de Pernambuco Pede Aí, vai Chama Assista pra Jões O nome da minha tá pra Vex O nome da Tapajões Sai do bem que nós tá passando Alô, parceiro Calau Alô, fruto Tapajós Alô, neto Tapajós Chama Alô, escovar Já é no dia Que é o divulgações E o moral de Camaçaria e Bahia E outros que são só outros Cama vazia, toda vez vou pra Paris Por tudo que ela fez, ninguém fez Eu quero mais várias vezes Vazia, eu sigo e tampia Que o amor cruel me levou ao céu E me judei lá Eita coração idiota Os osco e o amor e o besta ainda Te quer de volta Tomando amar quem não se importa Eita coração idiota Os osco e o amor e o besta ainda Te quer de volta Tomando amar quem não se importa Eita coração idiota Cama vazia, toda vez vou voltar pra Paris Por tudo que ela fez, ninguém fez Eu quero mais uma, duas, três Fazia, você foi tão fria Seu amor cruel me levou ao céu E me judei lá Eita coração idiota Os os osco e o amor e o besta ainda Te quer de volta Te quer de volta Tomando amar quem não se importa Eita coração idiota Eu tô preocupado de maranhão Eita coração idiota Eita sentimentos Chora não, tá jogando, guys Essa noite Essa noite eu notei que você demorou pra mim Que é um divo caçóis O moral de Camaçari e Bahia Você sussurrando Chorrando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Eu escolhi você pra ser minha mulher Sou tal que é uma nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do seu coração Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa E a gente se ama Isso aqui pra quem tá apaixonado É uma coisa com uma facada no coração Se é pra viver Um grande amor Sei que é preciso continuar Hoje aprendi com o que eu posso Cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Quem amar tem que reparar Ver você ou tem dor Isso é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ter os sinais que você dá Discretamente bate pé Mexe os cabelos sem parar Pintam as unhas de café Vive olhando pro nada Pedal amor se lembra em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Ele só olha pra mim Meu bem nunca te vira assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi foi um grão E quantos graus deixei cair Será que já chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Serve a viver um grande amor Sei que é preciso continuar Hoje aprendi com o que eu posso Cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Quem amar tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate pé Mexe os cabelos sem parar Pintou as unhas de café Vive olhando pro nada Pedal amor se lembra em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Ele só olha pra mim Meu bem nunca te vira assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi foi um grão E quantos graus deixei cair Será que já chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Eu não vi Não, não, não Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Que é o divulgações O moral de Camaçari Bahia Isso é onde você for Meu bem quando chegar Vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando vim lá daquele brada Surrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada Às vezes tarada Tô lá, preparo já Só pra te ver, sou eu Comprei uma áudio blindada São Paulo, carro fora Quando cê sai de casa Eu fico sentindo bem Preta Quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Em toda batida Um planeta Resenhei com caneta Nós dois na pirineta Vermelha sangue E eu te toque E você de As grandas e da de Toda na madrugada Na marcha lenta E a vida sempre acelerada A chave vai Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando vim lá daquele brada Surrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada Descarada Vou lá, preparo já Só pra te ver, sou eu Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico servido Não prometi que ia dar certo E o mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso Deu um sorriso E disse aonde você for eu Meu bem Quando chegar Vai ver Tem as nossas malas Que ser é mais Que ter uma vida Clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando vim lá daquele brada Surrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes a coisa estressada Às vezes tarada Vou lá, preparo já Só pra te ver, sou eu Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Eu digo assim, ó O preta Quando lembrar das tetas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Toda parte do nosso planeta Resenhei com caneta Nós dois a bereneta Vermelho sangue E eu de toque e você de Rasgando a cidade Toda na madrugada Roda na marcha lenta E a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando vim lá tá quebrada Surrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes a coisa estressada Às vezes tarada Mano, preparo já Só pra te ver, sorri Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Sou golfin falando de amor Diferente dos gal Toda tenhada do rock Eu digo assim, ó Oito é espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento E prende pro lado, por cima e por baixo, tremendo baixinho Com amor e com carinho Faz um louco, louco, senta nove e quatro Ai, o meu bar de morado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara que só para, vai movimentando Faz um louco, louco, senta nove e quatro Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara que só para, vai movimentando Faz um batalho Oito é espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento E prende pro lado, por cima e por baixo, tremendo baixinho Com amor e com carinho Faz um louco, louco, senta nove e quatro Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara que só para, vai movimentando Faz um louco, louco, senta nove e quatro Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara que só para, bota, bota, bota Faz um louco, louco, senta nove e quatro Vendo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Vai, 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 vai Joga de ladinho que eu vou encaixando Atualice Joga de ladinho que eu vou encaixando Minamínio e sério diretamente Canal Minam da Pena Fota na Pega, tá com o rôminho de Verene Céu Gordinha tá alisando, viu? Em nome da minha Top Event, em nome da Tapajós Cê tá siso do acordeão Oh, nem liga Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti Vem vezes esse sonho Daqui pra quatro até a noite A janela vai tremer na rua Tudo é por isso Por mim alombra Olha que foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu levo o nível do imprevisível Desculpa minha alombra Olha que foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Em mim cê pode esperar Tudo menos isso Que cê tá pensando agora E eu resumo É muito mais que uma história Longa pra contar É o sabor do despreza E a aurora É como o mesmo Foi com gosto de vodka Porque aprende cedo A fude da minha lógica É como o maior medo A rotina metódica E vi que o segredo De uma vida só lida É quebra a estatística Deixar o mundo não girar Já pensou se eu parasse Naqueles dias de chuva Em que a lama atrapalhava E o sol insistia em brilhar A vida amedrontava Mais do que a viela escura Mas me provoca loucura É só mais uma dádiva Pois o banco de trás Gira rio Se eu já repeti Várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz A janela vai tremer Na rua toda Desculpa minha alombra Olha que foda-se a insônia Pois quem dá um sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Chama Olha que foda-se a insônia Na rua toda O disco que me alombra Olha que foda-se a insônia Pois quem dá um sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpa minha alombra Menina Olha que foda-se a insônia Pois quem dá um sonha Quem vive realiza Essa porra toda De mim cê pode esperar Tudo menos isso Que cê tá pensando agora E eu resumo É muito mais que uma história Longa pra contar É o sabor do desprezar E a aurora É como um beijo Com gosto de vodka Porque aprende cedo A fugir da minha lógica Tem como maior Meda a rotina metódica E vi que o segredo De uma vida só lhe dá Quebra estatística Deixar o mundão girar Já pensou se eu parasse Naqueles dias de chuva Em que a lama atrapalhava E o sol insistia a brilhar A vida medontava É mais que uma viela escura Mas me provoca loucura É só mais uma dádiva Por si um banco de trás Vira ele Por si um já repetei Várias vezes esse som Daqui pra as quatro até a luz A janela vai tremer Na rua toda Desculpa minha alombra Olha que foda-se a história Pois quem dorme sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Oito imprevisível Desculpa minha alombra Menina E toda essa história Por si um já repetei Por si um já repetei Oito imprevisível Pesquem Só o gordinho falando de amor Pra tocar no coração Ainda acordei com o gosto Da sua língua na minha boca Não sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização Pecola no teu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser em dobro Eu digo Vai Faz Do jeito que ninguém mais Vai Me deixa querendo mais Você sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Vai Faz Do jeito que ninguém mais Faz Me deixa querendo mais Você sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Olha que ainda acordei com o gosto A sua língua na minha boca Não sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização Colar no teu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser em dobro Eu digo Vai Faz Do jeito que ninguém mais Faz Me deixa querendo mais Você sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Vai Faz Faz Do jeito que ninguém mais Faz Me deixa querendo mais Você sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Vai Faz Do jeito que ninguém mais Faz Me deixa querendo mais Você sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso É na pegada de um jaqueiro que perdeu Em nome de pede aí o aplicativo Mais estourado do Estado do Pernambuco Vai Pede aí Pede Chão Que é o meu vício A graça Vou aqui Falando de amor Inventa e vacia Que é onde O casal O amor O amor Onde Cama Sali Vai Caraldeia Pra não Me confundir Ou você Me bate Ou me beija Me desdém Ou me deseja Tá bem Ou não Tá nem aí Eu sou Eu remeto a sua carência, eu peço de paciência Eu tenho que desciparar seu amor Mas esse olha a sua concorrência Esse põe na consciência Que eu não imploro por amor Que eu não imploro por amor Se me quiser, tô aqui no canto Bebendo e cantando Me procura quando resolvi me dar algum valor Eu não sou do tipo sem vergonha Que apaixona quando apanha E ainda lambe o chão que você pisou Se me quiser, tô aqui no canto Bebendo e cantando Me procura quando resolvi me dar um seu amor Eu não sou do tipo sem vergonha Que apaixona quando apanha E ainda lambe o chão que você pisou Eu sou remédio, faço uma carência Me antece de paciência Eu tenho que desciparar seu amor Mas esse olha a sua concorrência Esse põe na consciência Que eu não imploro por amor Que eu não imploro por amor Se me quiser, tô aqui no canto Bebendo e cantando Me procura quando resolvi me dar algum amor Eu não sou do tipo sem vergonha Que apaixona quando apanha E ainda lambe o chão que você pisou Se me quiser, tô aqui no canto Bebendo e cantando Me procura quando resolvi me dar algum amor Eu não sou do tipo sem vergonha Que apaixona quando apanha E ainda lambe o chão que você pisou Eu não imploro por amor Eu não Eu não imploro por amor Eu não Eu não imploro por amor Eu não Eu não imploro por amor É um defeito meu Querer você assim de qualquer jeito Ou moral de camassar e empatear E viver só pra você É um defeito meu Não demonstrar amor correspondido Sou dependente desse seu sorriso Pra poder Sobreder E o que é que eu faço se eu te amo tanto E a força do canto Não quer se quebrar Tem um abismo separando a gente E seu amor presente me faz lutartar E o que que eu faço com esses sentimentos Se esse nó por dentro não quer desatar Quero você de vez na minha vida A nossa história tá bom resolvida Meu amor, pode mais ouvir você dizer que não me ama Meu amor, monte de vontade de dormir na nossa cama Por favor, devolva a felicidade E diz com sinceridade Sem mim você é minha metade E o que que eu faço com esse amor mudado e avançado Esse canto não quer se quebrar Tem um amigo separando a gente Seu amor presente me faz curto lá E o que que eu faço com esses sentimentos Se esse nó por dentro não quer se quebrar Quero você de vez na minha vida A nossa história tá bom resolvida Meu amor, pode mais ouvir você dizer que não me ama Meu amor, monte de vontade de dormir na nossa cama Por favor, devolva a felicidade E diz com sinceridade Sem mim você é minha metade Sem mim você é minha metade Meu amor, pode mais ouvir você dizer que não me ama Meu amor, monte de vontade de dormir na nossa cama Por favor, devolva a felicidade E diz com sinceridade Sem mim você é minha metade Oh não, 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 não Eu não quero uma chance A CIDADE NO BRASIL 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 Onde vai seu cavalo Valeu caminhão A CIDADE NO BRASIL 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 O PASICARRE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O QUE É O DE VUGASORRIX O MORAL DE CAMAÇARI, BAÍA Minha vida é igualzinho A VIVA DO PIÃO Já nem tem saudades no meu coração Onde vai seu cavalo vai meu caminhão Onde vai seu cavalo vai meu caminhão E aí, com essa mais um que o Gordinho trouxe pra apaixonar os corações Assis do Acordeão, falando de amor Que é onde vulga as ordens Chaga não, amor Moral de Camaçari, Bahia Alô, ainda das linhas Tamo junto, meu irmão Seu pai de ré diferente Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Deus é uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Oh, 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 oh Não, não, não Não veja não Chora não, cara E hoje é Raquel Balácio da QDC Que você está assistindo a quadrinho Fala minha mão Que eu digo pra vocês O moral de cama sair Mas quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Meu coração tá sofrendo E hoje eu vivo a sofrer Mas quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Meu coração tá doendo E hoje eu vivo a sofrer E agora você diz pra mim Que já não me ama mais Que gosta de outro rapaz Que já se cansou de mim E agora você diz pra mim Que já não me ama mais Que gosta de outro rapaz Que já se cansou de mim E assim sou eu Você sem nada eu senti Meu coração tá sofrendo Com você longe de mim E assim sou eu Você sem nada eu senti Meu coração tá doendo Com você longe de mim Mas quanto mais o tempo passa Mas eu penso em você Meu coração tá doendo E hoje eu vivo a sofrer Mas quanto mais o tempo passa Mas eu penso em você Meu coração tá doendo E hoje eu vivo a sofrer E agora você diz pra mim Que já não me ama mais Que gosta de outro rapaz Que já se cansou de mim E agora você diz pra mim Que já não me ama mais Que gosta de outro rapaz Que já se cansou de mim E assim sou eu Você sem nada eu senti Meu coração tá doendo Com você longe de mim Com você longe de mim E assim sou eu E assim sou eu Você sem nada eu senti Meu coração tá doendo Com você longe de mim Com você longe de mim Com você longe de mim E aí 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 Que é um tipo de sorriso O moral de Camaçari e Bahia Agora eu vivo a vagar Sofrendo pra pagar Por prestar solidão Não pensei que fosse assim Que aqui dentro de mim Tivesse tanto sentimento Que peço e fico comigo Viver assim não consigo Discutir o meu lamento Me apaixonei por você Mesmo me dando a sofrer Não deixarei de te amar E se você resolver Algum dia me querer Venha correndo pra cá Alô Ramonzinho, alô João Vitor Do Raqueiro do Prato no Ceará Não pensei que fosse um amor Você me magoou Perindo assim meu coração Agora eu vivo a vagar Sofrendo pra pagar E o preço é a solidão Não pensei que fosse assim Que aqui dentro de mim Tivesse tanto sentimento E peço e fico comigo Viver assim não consigo Escutir o meu lamento Me apaixonei por você Me apaixonei por você Mesmo vivendo a sofrer Não deixarei de te amar E se você resolver Algum dia me querer Venha correndo pra cá Não deixarei de te amar Você é Tassino do Acordeó Em nome da Vitorial Mix Razão dos Campeões Alô Marquinhos Alô Bebeto Toda a família Um abraço do Ordem Tassino do Acordeó Chama Tassino do Acordeó 4 4 5 5 6 6 7 9 10 11